E esses são os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, para qualquer N maior que 1, ou seja, número quântico principal maior que 1, existem vários valores de L, ou seja, as energias no átomo de hidrogênio são altamente degeneradas. Eu tenho várias possibilidades de momento angular diferente que vão ter a mesma energia. Para cada valor de L, por exemplo, eu tenho 2L mais 1 estado de valor de N. Ou seja, para cada valor de L, a degenerescência é 2L mais 1. Esse quadro aqui nos ajuda a contar o número de estados. Por exemplo, na horizontal nós colocamos o N maiúsculo, que é a ótima do polinômio, e aqui na vertical tem um número quântico de momento angular, número quântico orbital. Então, se nós fazemos aqui, começamos aqui, por exemplo, N igual a 1, 2, 3, 4, L igual a 1, 2, 3, 4. As linhas tracejadas são linhas que possuem o mesmo número quântico principal. Então, aqui o nosso número quântico principal, ele é correspondente a N igual a 0 e L igual a 0. Então, o número quântico principal é igual a 1. Nessa situação aqui, o N pode ser 1 e o L pode ser 1, uma coisa ou outra. Nesse caso, nós temos o número quântico principal igual a 2. E quantos estados nós temos? Nós temos dois estados. Nessa situação aqui, o N pode ser 2 e o L pode ser 2. Ou, esse ponto aqui, quer dizer o quê? N igual a 1 e L igual a 1. Então, em ambos os casos, nós vamos ter número quântico principal igual a 3. E com isso, nós vamos ter quantos estados aqui? Aqui nós temos três estados. Esse aqui é o número quântico principal igual a 4. E assim sucessivamente. A quantidade de pontinhos é exatamente a quantidade de pontos. Aqui nós temos o número quântico principal igual a 6. E um determinado estado do elétron, o elétron vai ser especificado no átomo de hidrogênio pelos números quânticos N, que é o número quântico principal, L, que é o número quântico orbital, e M, que é o número quântico magnético. E a degenerescência dos estados, elas se dão como? Para cada valor de N, por exemplo, que é o número quântico principal, L vai variar até N menos 1. E para cada valor de L, nós teremos 2L mais 1 valores de M. Então, essa é a degenerescência total do nosso sistema. Então, aqui tem alguns exemplos nessa tabela de estados. Por exemplo, N igual a 1. Eu tenho 1 estado, porque é correspondente a L igual a 0 e M igual a 0. Aí, por exemplo, N igual a 2, o número quântico principal é igual a 2. Eu posso ter L igual a 0 ou L igual a 1. Se o L for 0, o M é 0. Se L for 1, o M pode ir de menos 1 até mais 1. Então, somando, eu tenho 1 mais 3, 4 estados. N igual a 3, o que nós temos? Nós temos L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Para L igual a 0, eu tenho M igual a 0. Para L igual a 1, eu tenho M de menos 1 a mais 1. Para L igual a 2, eu tenho de menos 2 até mais 2. Então, somando, eu tenho 1 mais 3, mais 5, eu tenho 9 estados. Eu poderia ir fazendo isso sucessivamente, montando a tabela para valores maiores de N, que é o número quântico principal. Lembrando que a energia só depende do número quântico principal. Então, cada um número quântico tem um significado físico. Por exemplo, o N, ele nos informa o alto valor de energia. O N, que é o número quântico principal, ele nos dá a energia do sistema. O L, por exemplo, ele nos dá o módulo do valor do momento angular. O AKM, o M, é o alto valor da componente Z do momento angular. Vamos lembrar que o M tem a ver com o L, Z. Porque eu escolhi a L, Z. Eu tinha o LX, o LY e o LZ. Mas nós aprendemos lá que quando a gente mede uma das componentes, as outras duas não dá mais para medir por causa do computador. O computador deles não é igual a 0. Então, eu escolhi o LZ, que é a componente do momento angular na direção Z. E o N é exatamente isso. É a projeção do momento angular na direção Z. Vamos calcular o número de estados para um valor de N. Então, eu tenho um valor de N, que é o número quântico principal. O que nós temos? Para cada L, nós temos 2L mais 1 estados degenerados. E o L vai de 0 até N menos 1. Fazendo essa conta, o que nós vamos ter? No final, nós vamos ter N quadrados estados. Então, para cada valor de N, para cada número quântico principal, eu tenho N quadrados estados degenerados. Eu tenho N quadrados estados que possuem a mesma energia. Todos esses estados são degenerados. Falando um pouquinho da notação espectroscópica, o que nós temos? A notação espectroscópica vai ser uma notação que consiste de... O primeiro número vai ser o número quântico principal, N. E o segundo vai ser uma letra que indica um número quântico orbital. Então, por exemplo, o S vai designar L igual a 0. O P vai designar L igual a 1. O D é L igual a 2. O F é L igual a 3. E assim por diante. Então, quando eu coloco 3P, o que isso quer dizer? Número quântico principal é igual a 3. E L igual a 1. É isso que quer dizer. Usando essa notação espectroscópica para o espectro de energia do átomo de hidrogênio, o que nós temos? Aqui já considerando o Z igual a 1, que é o átomo de hidrogênio na equação. O que nós temos? O primeiro estado é o 1S, que é N igual a 1 e L igual a 0. Esse estado possui energia de menos 13,6 eletrovolts. Essa é a energia de ligação do átomo de hidrogênio, menos 13,6. Então, o elétron possui uma energia de menos 13,6 eletrovolts. O valor positivo, que é mais 13,6 eletrovolts, é chamado de energia de ionização. Por quê? É a energia que você precisa dar para o átomo de hidrogênio para você arrancar o elétron da posição dele e ionizar e separar o próton do elétron. Aqui mais acima é N igual a 2. Então, N igual a 2, eu tenho o 2S e o 2P. S é L igual a 0 e P é L igual a 1. Aqui eu tenho M igual a 0 e aqui eu tenho M igual a menos 1, 0 e 1. 3S, 3P e 3D, o N é igual a 3 e aqui eu tenho L igual a 0 e L igual a 1 e L igual a 2. Note que esses aqui são as mesmas energias. Então, esses dois estados são degenerados. Aqui eu tenho 1 estado, aqui eu tenho 4 estados, aqui nós temos 9 estados, aqui nós temos 16 estados. Então, todos esses 16 estados têm energia menos 0,85. E assim sucessivamente, vão ter mais estados aqui e à medida que a energia vai aumentando, vai aproximando-se do zero. Vamos lembrar que nós estamos tratando aqui estados ligados. Se são estados ligados, então são estados com energia negativa. Então, para eu arrancar, eu tenho que ir aumentando a energia até ela ficar mais próxima possível do zero. Quando dá zero, significa que a partícula está livre. Voltando à nossa variável Rho, o que nós tínhamos na variável Rho? Nós fizemos essa mudança, né? Nós trocamos o R pelo Rho, usando aqui a letrinha K, onde nós descobrimos que a K é 1 sobre 2 N, onde N é o número quântico principal. Então, nós podemos agora substituir esse K, já que nós sabemos agora, aqui, né? Fazendo essa substituição, o nosso Rho como ele fica? O nosso Rho é a distância normalizada do elétron até o núcleo, o centro de força. E nós vemos que o Rho, ele depende do número atômico, ele é proporcional ao número atômico, ou seja, quanto maior o número atômico, maior o Rho, e ele é inversamente proporcional ao N. Quanto maior o número quântico principal, menor é o Rho. A nossa solução, então, a nossa solução geral vai ser Psi de N, L e M, onde N é o número quântico principal, L é o número quântico de momento angular, e M é o número quântico magnético. Vamos lembrar que aqui nós temos, ó, aqui entrava a letra R, e nós calculamos aqui essa função U, essa função U era o produto daquelas três funções, né? A função exponencial, a função potência, a função exponencial, e essa função W aqui, que nós resolvemos lá e obtivemos a relação de recorrência. Ou seja, essa função W, ela na realidade é um polinômio em grau N, onde o N é o número quântico principal menos L mais 1. Então, nós sabemos que o W é um polinômio, é uma função polinomial, uma função muito bem comportada. Então, nós temos aqui a solução geral do elétron ou átomo de hidrogênio, nós temos um polinômio, temos uma exponencial decrescente, e temos aqui o produto que são os harmônicos esféricos, que nós obtivemos na aula passada. Lembre-se que os harmônicos esféricos, eles são as soluções da parte angular da equação de Schroeder, que nós já resolvemos separadamente. Então, a nossa solução como é que fica? Nossa solução Ψ, nossa função de onda. Temos aqui um R sobre a zero, uma potência elevada a L, que L é o momento angular. Temos aqui um polinômio, também em R, só que de grau N menos L mais 1. Temos aqui uma exponencial, e é multiplicado pelo harmônico esférico. Pegando um caso mais simples, que é a função normalizada do estado fundamental, que é Ψ100, nós temos esse valor. É uma função exponencial decrescente, e ela é simétrica com relação ao R. Então, ela forma uma esfera em torno do núcleo. Uma esfera que vai, como se fosse uma esfera maciça, cuja densidade cai com R. Na verdade, é uma esfera maciça, cuja densidade vai caindo com R. À medida que vai se afastando, a densidade vai ficando uma esfera cada vez mais rarefeita, vamos dizer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.